Quis Evitar Defendir Negão da imensão Quando um sarco alguém Cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição É melhor não resistir E se entregar Me dê a mão Venha ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Cruzir a madrugada Inspiração A tudo que eu viveiz Certo sentimento É melhor não resistir Me sempre dar Amém